Olá, boa tarde. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. Semana que vem tem reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O investidor brasileiro parece ter preferido a cautela para passar o fim de semana antes dessa decisão sobre a taxa básica de juros. Hoje o dólar subiu quase 0,5%, terminou o dia em R$ 4,82 na Bolsa. O Ibovespa perdeu força e caiu quase 0,5%. Na verdade, os dois oscilaram 0,39%, um para cima, outro para baixo. A Bolsa terminou o dia aos 118 mil pontos. O dia começou com a boa notícia sobre a atividade econômica, que veio melhor que esperado segundo o IBCBR, o Índice de Atividade do Banco Central. Mas essa boa notícia não foi suficiente para segurar o mercado no azul. Pesou a cautela com os próximos passos do Banco Central, que na quarta-feira da próxima semana tem reunião para decidir o juro. No mercado, prevalece a aposta de selic estável em 13,75%. Mas cresce a pressão sobre Roberto Campos Neto para o início dos cortes, que pelo menos por enquanto devem começar só em agosto, segundo o mercado financeiro. E hoje é sexta-feira, de uma semana positiva nos negócios. A principal notícia, e que foi muito comemorada, foi a melhora da perspectiva da avaliação do Brasil pela agência de classificação Standard & Poor's, na quarta-feira. Resultado disso, na semana, dólar em queda de mais de 1% no menor patamar em um ano. E a bolsa com uma alta de 1,5% na semana. Agora a gente fala do futuro, do futuro da energia e das perspectivas do Brasil nesse mercado. Em visita ao Brasil, o CEO de um dos maiores grupos desse setor no mundo, a Schneider Electric, diz que o potencial de energia limpa coloca o Brasil num lugar único no planeta. Vamos ver. O Brasil tem um alimento único único. Sua eletricidade é grana, porque é baseada no renovável e no hidro. Então, hoje, a eletricidade é apenas 20% da consumação de energia do Brasil. Quando você olha a perspectiva do mundo todo, o mundo está hoje alinhado com o Brasil, 20%. O CNN Mercado volta na segunda-feira, cedinho, às 9h25 da manhã, com o Muriel Porfírio. Agora é hora do Arena, com Raquel Landim. Boa tarde e aproveite o fim de semana. Boa tarde e aproveite o fim de semana.